E aí players, trazendo a G.R.A.P.R.H.I.G. Deixa aquele like, se inscreve aí Pra conhecer meus novos games todos os dias E vamos pra play Vou colocar aí nosso nick E vamos entrar aí no game Prólogo Jogando pela primeira vez Não sei se é um RPG Legal, acho que é Vamos lá, vamos lá Acho que não dá pra dar skip nisso aí não Parece um RPG mesmo Noa e Iris Ou noé, sei lá Vamos dar um skip agora Deu Quero ver como que é as batalhas desse game Rinite usou né Deixa eu ver aqui Vou colocar esse cara no campo Ah, eu tenho que defender ali o muro do castelo então Dá pra trocar ele de lane Beleza Beleza Agora Isso aqui é o que mano? Uma pedra Uma pedra Uma pedra Uma pedra Uma pedra Uma pedra Um pedra Um pedra Que ele é o muro do castelo também Ah, menos 5 de mana para mudar... caramba... Bom, acho que aqui também... Não é todos que a gente tem aqui, mas eu acho que... O que ele ataca a lenda do lado, parece... É só o da espada que faz isso... Bom, passamos mais uma... Escolha o Supply Box... Estudente... Spell... Estudente... Experiment... Class... Sunroll... Não faço ideia do que é isso... Vamos colocar esse cara aqui... Foi ele que a gente ganhou ali... Vai na abelha... Tá vindo um cara meio... Shaman... E passamos mais uma fase... Vamos... Pegar outro estudante... Um arqueiro... Nem sei o que eu escolhi ali para falar a verdade... Bom, agora temos guerreiros nas 4 lanes... Vai ficar mais fácil... Não consigo apertar ali... Ali para mudar... Caramba, botaram muitos malucos... Mataram meu arqueiro... Acho que essa aqui não vai rolar de ganhar não... Tchau... Tchau... Tchau...